Música Bem-vindos meus amigos a mais esse programa Saber Direito. Meu nome é Alberto Zacarias Toron e nós estamos falando sobre o habeas corpus. Meus amigos, vamos ver agora um aspecto bem prático, sobretudo para quem eventualmente esteja preso. Quem está na cadeia, o que deve conter uma impetração de habeas corpus? A própria lei diz, o artigo 654, parágrafo 1º, nos diz com absoluta clareza o que deve ter uma petição de habeas corpus. Diz lá, o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outra, bem como pelo Ministério Público. A petição de habeas corpus, parágrafo 1º, conterá A. O nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e ou de quem exercer a violência, coação ou ameaça. 2. Declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que fundo o seu temor. E número 3, a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, quando não souberam não poder escrever. Vou traduzir isso em miúdos, de uma maneira assim, bem, bem simples. Pessoal, quando um cidadão sofre uma prisão, alguém decretou essa prisão. Vamos pensar em duas hipóteses, uma na prisão decretada e outra na prisão em flagrante. Quando o delegado de polícia prende alguém em flagrante, nos termos dos artigos 301 e 302 do Código de Processo Penal, é preciso que esteja caracterizada a situação de flagrância. O sujeito está cometendo o delito, o sujeito acaba de cometer o delito, o sujeito foi perseguido e foi preso numa situação em que se possa supor validamente que ele é o autor do crime. Então eu tenho o chamado estado de flagrância. Se a pessoa é presa dias depois, sem ter sido perseguida, embora encontrada com instrumento de crime, eu não tenho estado de flagrância. Mas mesmo assim o delegado lavrou o flagrante, opa, eu tenho uma hipótese de ilegalidade na prisão supostamente em flagrante, porque em flagrante não foi. Agora, meus amigos, vamos ver a pergunta. Meu nome é Marcos Marcelo, sou professor de História. Gostaria de saber se é necessário eu contratar um advogado para que eu possa entrar com pedido de habeas corpus. Marcos, não é preciso contratar um advogado para impetrar habeas corpus. O habeas corpus cuida de algo tão importante, tão relevante, que qualquer pessoa do povo, velho, criança, político, caçado, político com mandato, funcionário público, preso, qualquer pessoa, o preso que estiver numa cadeia pode pegar um maço de papel, escrever lá o seu habeas corpus à mão, porque ele não tem forma como outras ações tem na justiça, e vai impetrar um habeas corpus. Qualquer pessoa pode fazê-lo. Como é que se faz este habeas corpus? Primeira coisa que eu tenho que definir, quem praticou a ilegalidade? Quem disse que era flagrante quando não era? Quem me prendeu em flagrante quando não era flagrante? Quem fez isso foi um delegado. Vamos supor que tenha sido um delegado de polícia, de uma cidade qualquer. Quem é a autoridade imediatamente acima do delegado, já no campo do tribunal, do poder judiciário, que pode fazer cessar o constrangimento ilegal? É o juiz de direito. Se foi o delegado de polícia federal que o prendeu em flagrante e indevidamente, você vai bater as portas do juiz federal. Então eu vou fazer uma petição. Petição, gente, quer dizer pedido. Eu costumo dizer para os meus colegas de trabalho mais novos, estagiários ou advogados, petição não tem muito segredo. Quando eu digo, mãe, estou com fome, quero comer, isso é uma petição. Enderecei para uma autoridade, mãe, descrevi a situação, estou com fome e fiz o quê? O pedido. Qual foi o pedido? Quero comer. Querem ver como aqui é a mesma coisa? Igualzinho. Quem me prendeu não foi o delegado? Então eu vou me dirigir a uma autoridade que vai resolver o meu problema. Vamos supor, o juiz de direito. Excelentíssimo senhor juiz de direito. Excelentíssimo senhor juiz de direito. É a mãe do meu exemplo, é a autoridade para a qual eu me dirijo e que vai poder fazer cessar o constrangimento ilegal, repito, representado pela prisão em flagrante e indevida. Excelentíssimo senhor juiz de direito. Vamos supor que eu preso, faça o habeas corpus da cadeia José da Silva, brasileiro, casado, mecânico, morador na Rua das Graças número 57, venha a presença de vossa excelência, impetrar ordem de habeas corpus contra ato do delegado de polícia da cidade de Itatuí, que me prendeu em flagrante, mas em situação que em nada tem a ver com a descrita nos artigos 301 e 302 do Código de Processo Penal, em situação que efetivamente não é flagrante. Nesses termos, pede e espera que seja imediatamente concedida a ordem, inclusive mediante liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade. Essa é uma petição bem simples. Bem simples. Não citou doutrina, não citou jurisprudência? Poderia fazê-lo. Isso ajuda o juiz a decidir. Mas não é imprescindível. O habeas corpus não tem essa formalidade e caberá ao juiz, como cansa de dizer o ministro Marco Aurélio, ler a petição com olhos bem abertos, sobretudo quando se tratar de pessoas simples, para perceber o que realmente pode ser extraído da petição e que revele a ilegalidade, que se abateu sobre um homem simples e sepultou, seifou, ainda que momentaneamente, a sua liberdade. Essa é uma forma de habeas corpus. Nesse exemplo, o próprio preso é quem fez o habeas corpus. Atenção. Quem sofre a coação ilegal é chamado de paciente. Porque ele, lembra aquela história da voz passiva? Sofre a ação? Ele sofre a coação. Se abateu sobre mim a prisão. Eu sou o paciente. Nem sempre na cadeia eu tenho condições de fazer o habeas corpus. Então eu pedi para o meu irmão, fala como é seu nome? Estênio. Eu estou na cadeia, estou no sufoco. O delegado não gostava de mim e me prendeu. E o Estênio vai fazer o habeas corpus para mim. Quem faz o habeas corpus em favor daquele que sofre o constrangimento ilegal, quem faz o habeas corpus em favor do paciente, chama-se impetrante. E aí modifica um pouco. É mais ou menos assim. Estênio Inácio Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro, residente nesta capital, na avenida S2S, vem respeitosamente a presença de V. Exª, impetrar habeas corpus em favor do advogado Alberto Toron, que se encontra preso em virtude de flagrante indevidamente lavrado contra o paciente. Sucede que, no dia 2 de abril de 1900 e não sei quanto, o paciente andava pelas ruas, trazendo consigo um radinho de pilha, que fora furtado dois dias antes. Ao ser encontrado pela polícia, portando o tal radinho, o delegado achou por bem lavrar um flagrante. Ora, de acordo com os artigos 301, 302, não há flagrante nessa situação. A pessoa não foi pega logo após cometer o crime, não estava cometendo o crime, não foi perseguida após a prática do crime, enfim, não há flagrante. Aguarda-se a soltura do paciente. E, por fim, a assinatura de quem impetra o habeas corpus. Não existe habeas corpus apócrifo sem assinatura. Alguém tinha que assinar. Ih, mas o Stefânio não sabe assinar? Ah, não sabe assinar? Não tem problema. Carimba lá o dedo e a Bianca vai assinar por ele, assinar a rogo. E pronto, nós temos a assinatura. Sem maiores formalidades, sem grandes dificuldades. Legenda Adriana Zanotto